Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Manoel Ecruna, tá bom? Pra você que tá chegando agora aqui no canal, seja super bem-vindo, deixe seu like, compartilha e hoje eu vou fazer a resenha de um produto que eu amo, que eu sou apaixonada, que pra mim é o melhor lápis de olho que existe e que eu já usei também, que é esse maravilhoso aqui, lápis de olho da Marieke, ele é super cremoso, gente dá pra fazer um infinito de ideias com ele, ele é muito, 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 muito bom, vem comigo! Olha gente, eu vou abrir ele pra vocês verem, eu amo esse lápis, ele é muito cremoso e eu gosto também dele pela facilidade, sabe, que você tem ao aplicar o produto, porque ele desliza assim, aqui ó gente, como é que ele vem ó, vem muito, muito produto mesmo, deixa eu abrir tudo pra vocês verem, ó, o quanto de produto que vem e ele desliza, vem mais, é porque eu que não quero abrir tudo, ele desliza assim na mão, deixa eu diminuir aqui ele desliza assim na pele, quando você passa, né, no olho e aqui vem, ó, na pontinha, vem aqui, tipo uma lapiseira, sabe, pra você fazer a ponta e eu amo agora eu vou passar no braço pra vocês verem a pigmentação olha gente, quanto que ele é preto, quanto que ele é cremoso ó, ele é muito preto e ele é muito cremoso, parece delineado em gel, porque realmente ele é muito cremoso agora eu vou passar aqui, vou pegar aqui meu pó eu vou passar aqui nos olhos pra vocês verem o quanto que ele é fácil de passar é, deixa eu falar aqui pra vocês o nome dele, caso vocês tenham interesse em comprar MK Black Eyeliner, o nome dele ó, deixa eu passar aqui pra vocês verem a pigmentação do quanto que ele é bom, gente vocês podem até pintar o olho todo e por cima colocar a sombra preta, né porque fica muito pigmentado, fica muito bonito deixa eu passar aqui pra vocês verem o quanto que ele é pigmentado, ó ó, gente vocês podem fazer um delineado rente aos cílios é né, aos cílios aqui superiores com muita facilidade porque ele desliza, vocês viram que eu nem fiz muita força mas ele desliza assim nos olhos, ó ó, ele desliza tá vendo o quanto que ele é bem preto agora eu vou fazer no outro olho aqui eu gosto dele da facilidade, porque ele desliza eu tenho outros lápis preto aqui de outras marcas que, ele é muito duro, sabe, pra você passar, você passa com dificuldade, você tem que colocar força e às vezes acaba é, quebrando a ponta esse da Mary Kay não, ele desliza é isso que eu gosto, olha a facilidade que você que você consegue passar ele acho que na maquiagem, quanto mais você tiver produto bom é, fica mais fácil pra você mais fácil e mais rápido, ó agora eu vou passar na linha d'água pra vocês, deixa eu chegar até um pouquinho aqui mais perto da câmera pra vocês me verem melhor vou passar aqui na linha d'água e fora da linha d'água pra vocês verem como ele fica lindo ó, aqui na linha d'água ó, um ui, deixa eu limpar meu olho quem nunca, hein, gente que eu vivo mesmo realidade ó, passei aqui na linha d'água vou passar aqui na outra linha d'água e já volto já passei na linha d'água agora eu vou passar fora da linha d'água dá um efeito tão lindo vou passar aqui fora da linha d'água eu venho de leve porque depois você pode esfumar também vou até colocar um pouquinho aqui mais grosso, ó e depois eu vou vir esfumando com o pincel ó como fica lindo pego esse pincel aqui, ó que ele é ótimo pra esfumar e já venho dando uma esfumada aqui, ó nesse lápis ó como ele é fácil de esfumar então ele vai descer mais, ó ele vai descer mais um pouquinho tá vendo? vou chegar aqui bem pra perto pra vocês verem, ó o movimento vai vir e vou suavizando pra não ficar algo tão pesado, entendeu? e venho aqui, ó dando uma suavizada vou fazer no outro lado e já já eu venho já esfumei como vocês podem ver, tá vendo? agora eu venho usando essa cor aqui express da Marie K também limpei o pincel, ó, o mesmo pincel e venho colocando aqui em todo o olho venho, ó, depositando aqui, ó como vocês estão vendo aqui também, ó no início do olho não muito porque também essa cor é uma cor bem forte a cor express, ó da Marie K e venho aqui, ó colocando e venho fazendo o mesmo processo esfumando pra quem quer fazer um smoke eye preto também fica bem lindo aí eu já venho aqui esfumando, ó pra dar uma suavizada nesse preto ó vocês podem fazer também com o marrom alaranjado fica muito lindo também ó tirar mais ainda a marcação eu peguei esse pincel aqui, ó mais gordinho de esfumar e venho aqui, ó na pontinha, ó pra você ver que esse lápis é maravilhoso ele não borra você pode vir sem medo depois de passar uma sombra escura ou então até uma sombra um marrom mais clarinho, ó então já dá uma suavizada legal o pincel tá limpo, ó venho fazendo esse processo aqui ó, o movimento vai e vem dando uma esfumada pra não ficar tão marcado pra não ficar aquele olhar muito pesado, sabe? ó agora já que eu dei uma suavizada aqui nesse lápis preto agora eu vou pegar essa cor aqui da minha paleta da Marie K com esse pincel bem fininho mesmo, ó e venho colocando aqui na frente porque vai dar uma quebrada sabe? nesse preto vai dar uma uma equilibrada eu gosto disso na make também ó firme um lado vou fazer no outro também se você quiser também você pode puxar até aqui, ó mas eu quero deixar só aqui mesmo na entradinha pra dar uma iluminação e vou finalizar com máscara de cílios de cílios que eu vou usar essa Lash Love da Marie K coloco bastante mesmo máscara de cílios tanto no lado como no outro então foi esse meus amores a minha recinha do lápis maravilhoso da Marie K eu amo ele você pode fazer de base também como sombra ou você pode usar na linha d'água eu amo usar lápis preto na linha d'água acho que deixa um olhar sabe? assim fatal olhar bonito na make espero que vocês tenham gostado dessa resinha meus amores deixe seu like curte, compartilha e até o próximo vídeo beijamos vocês beijão, tchau tchau